Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a raça bovina mirandesa tem o seu berço nas terras de Miranda? O nome da raça bovina mirandesa vem do nome de Miranda do Deudo ou Terras Miranda. A sua excepcional capacidade para puxar as alfaias agrícolas e carros bois e qualidade e quantidade da sua carne tornam-na numa raça muito útil e de grande valor económico. Os bovinos de raça mirandesa são animais de grande porte. São compridos, largos e bem musculares. E tu, já viste uma vaca mirandesa? E tu, já viste uma vaca miranda? O que é isso?